Falar que o jogo já tinha acabado, que eles já fizeram mais um round. Ó, porém o Togo tá vivo. Que isso? Dois abates. Quatro abates! Meu Deus do céu, hein? Ô, meu Deus do céu, hein? Acabou. Não tem mais tempo. Tem tempo? Meu Deus do céu! Não! Eu não acredito que isso aqui aconteceu! Eu não acredito que isso aqui aconteceu! Laboratório do Neuzinsight, da minha frente, meu Deus do céu! Menos que o Dior e mais Cypher. A VanLiebert meteu 13 a 1 na ODK. Que? Que? Peraí que eu perdi essa jogada, eu tinha levantado o PC. O que que rolou aí? Rolou um round down, Spock. Mano, o Thug quase... Sérgio! Entregou! Deu tempo! Deu tempo, velho! Nossa, o Ted entregou o que sabe e o que não sabe, hein, Tedola? Meu amigo, velho! Ele tinha clicado e ele voltou pro Bomb pra atirar no cara! Ah!